Olá, seja bem-vindo ao nosso Boletim. E no nosso programa de hoje, você vai conferir a 22ª Peregrinação da Juventude que aconteceu na Casa da Padroeira do Estado de Minas Gerais. E ainda, no Santuário de Nossa Senhora da Piedade, você vai ver o bonito trabalho de dedicação, doação dos voluntários que trabalham para manter e deixar o santuário ainda mais bonito. Além, é claro, do serviço de atendimento. Tudo isso, a partir de agora, já estamos no ar. É o Boletim dos Devotos da Piedade que está começando. O Santuário de Nossa Senhora da Piedade ficou ainda mais bonito com a participação de cerca de 7 mil pessoas na 22ª Peregrinação da Juventude. Acompanhe os detalhes. O Santuário de Nossa Senhora da Piedade ficou lotado durante a 22ª Peregrinação da Juventude. Fernanda participou da programação pela primeira vez e aguardava o momento com muita ansiedade. É um encontro espiritual, né? Eu acho muito divertido, sempre que assim, estava muito ansiosa. A Romaria dos Jovens fez o percurso de aproximadamente 3 quilômetros da Praça Antônio da Silva Bracarena em direção à Ermida da Padroeira. Aos poucos, o Santuário de Nossa Senhora da Piedade foi tomado por um verdadeiro mar de gente. A casa da Padroeira de Minas Gerais ficou ainda mais bonita com a alegria da juventude. Este ano, a peregrinação dos jovens teve como tema Juventude em busca de um mundo de paz. E o lema, o Todo-Poderoso fez em mim maravilhas. Nós que, pelo que a sociedade fala, somos o futuro da nação, temos que buscar essa paz. Estando aqui no Santuário da Mãe, a 1.746 metros de altura, é um momento que a juventude vem buscar uma paz, um silêncio, uma palavra de Deus, do nosso arcebispo também, que nos conduza a esse caminho de paz. Nesse clima de paz e emoção, um dos momentos mais marcantes do encontro foi quando a imagem de Nossa Senhora da Piedade passou entre o público. A soberana e mãe dos mineiros acolheu a juventude de 296 paróquias da Arquidiocese de Belo Horizonte. Neste mundo marcado por tantas contradições, tantas marcas negativas, recebemos aqui essa multidão de jovens para celebrar a Eucalistia, comungar a palavra e o pão da vida. E sob a intercessão de Nossa Senhora, perseverarem no caminho que o Pai sonhou para cada um de nós, seus filhos e filhas. No alto da Serra da Piedade, os jovens rezaram um terço e participaram da celebração eucarística presidida pelo arcebispo de BH. Dom Valmour falou sobre a participação da juventude na Romaria. O encontro faz parte da programação dos 250 anos de peregrinação à Casa da Padroeira de Minas Gerais. A experiência de subir essa montanha sagrada, o que se faz há 250 anos, é sempre para cada pessoa uma experiência singular, particularmente para os jovens que precisam, nesse momento bonito de desabrochar a vida, serem marcados pelo amor de Deus, por sua presença, e por essa presença amorosa de Maria. Portanto, um momento singular, de grande riqueza, sedimentando no coração nosso e diz o dos jovens, especialmente, a força do amor de Deus. Agora chegou a hora de conhecer parte do elenco dos voluntários que trabalham no Santuário de Nossa Senhora da Piedade. Acompanhe. Para deixar o Santuário sempre pronto para receber os milhares de peregrinos que visitam a Casa da Padroeira de Minas Gerais, os padres, religiosas, funcionários e voluntários trabalham duro para deixar tudo em ordem. Maria José é uma dessas pessoas que a ajuda no funcionamento do Santuário. Ela está sempre atenta aos detalhes e trabalha no acolhimento dos peregrinos que visitam a Casa da Padroeira de Minas Gerais. A aposentada é voluntária há aproximadamente dois anos e pelo menos uma vez por mês está na Casa da Mãe Piedade. Eu fui convidada por minha colega, né, Zélia Urias, né, e ela me convidou, falei, dá um tempo e tal, que eu me deu, falei com ela, eu não sei o que eu faço, o que eu vou fazer, então me deixem de sua equipe, porque aí a gente, para me aprender. E aí ela me deixou, nós ficamos juntos na equipe, eu fiquei junto na equipe com ela, e aí fui aprendendo. Acolhida é receber as pessoas, chegam pessoas idosas, né, chegam as conduções aqui e tal, e as pessoas não sabem onde que é o banheiro, não tem conhecimento, não sabem o horário de missa, a gente tem que ficar a par dos horários de missa para a gente indicar, falar e direcionar as pessoas no lugar certo. A relação da Maria José com o Santuário é antiga, ela nunca passou muito tempo afastada da casa da Mãe Piedade. O voluntariado aconteceu por acaso na vida da aposentada, mas ela não esconde o orgulho do trabalho que faz. Quando eu venho aqui, eu sinto uma paz, um bem, uma paz tão grande, é paz, assim, eu sinto realizada, sabe? Até o dia que Deus me der, né, condição e tudo de continuar, e o dia que eu já assinei o compromisso, que é o segundo domingo do mês, eu não faço, não, aquele dia está reservado, né, e eu venho aqui em outras épocas também, assim, se eles precisarem, né, de um reforço, a gente está aqui, eu estou aqui. Atualmente, 20 pessoas trabalham no Santuário de forma voluntária, na acolhida dos peregrinos e na adoração dos sábados e domingos. Pessoas que, com a sua consciência batismal, de serem filhos e filhas amados e amadas de Deus, pelo dom do batismo, se vêem na missão e responsabilidade gratuita de poder prestar esse serviço. E é muito belo olhar para eles e perceber o quanto, de fato, a luz da fé, sob a intercessão e proteção de Nossa Senhora da Piedade, eles, de fato, se doam por inteiro. E o trabalho das voluntárias, ou dos voluntários, eu não tenho dúvida que podemos chamar de um trabalho missionário, porque, de fato, é isso que elas fazem, é se colocar prontas para servir. Para quem costuma ir ao Santuário, o rosto da Maria das Graças também é bem familiar. Afinal de contas, já são seis anos de trabalho voluntário. Quando eu estou aqui no Santuário, me entrego de corpo e alma, trabalho e com muito amor e felicidade. Maria das Graças parece incansável e está sempre com um sorriso no rosto, pronta para ajudar. O Boletim dos Devoltos da Piedade está terminando, mas antes de me despedir, eu quero te fazer um convite para o nosso próximo encontro, que será na quinta-feira, a partir de sete e meia da manhã. Eu, é claro, já estou te esperando. Até lá! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto